Fala galera, Diego Alfaro na área do canal Boards & Burgers. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o Sam Souci, um jogo que chegou ao Brasil pela Cross the Board em parceria com a Best Group. É um jogo do Michael Kisling, galera. O Michael Kisling dispensa comentários. Em geral, ele trabalha junto com o Kramer, mas aqui ele fez esse trabalho solo do Sam Souci. O Sam Souci é um jogo mais antigo e agora essa é uma segunda impressão, uma segunda versão desse jogo. Tanto que esse aqui é considerado o pai do Azul. O Azul e o próprio Michael Kisling fez. Ele junto em parceria, ele fez o Azul e o Sam Souci foi considerado o pai desse jogão. Então tem a mesma pegada e mais ou menos a mesma duração. 40 minutinhos de jogo, 2 a 4 jogadores. Um jogo bem elegante de regras. É aí que você vai tentar ali fazer aquele puzzle, aquele quebra-cabeça no seu tabuleiro individual, tentando montar o melhor jardim para os nobres aproveitarem e darem aqueles pontos de vitória que você tanto quer. Ficaram curiosos? Então fica comigo. Eu vou mostrar um pouco das regras do jogo, de como o jogo funciona e no final eu volto com aquele review que vocês já estão acostumados. Mas não sei antes pedir que você deixe o seu like aqui para ajudar o vídeo e ajudar o nosso canal. Bora lá! É isso aí galera, estamos aqui então com o Sam Souci. Setup montado para dois jogadores. Cada jogador começa com o seu tabuleirão individual aqui, veja né, nas cores amarela e na cor vermelha. Nesse tabuleiro tem os nobres, são nove nobres em nove colunas. Cada coluna está representando um tipo de ornamento diferente no jardim do jogador, né? Temos aqui labirintos, estátuas, palacetes, árvores, escadarias, fontes, arcos e assim por diante, né? Cada uma dessas aqui representa um tipo de ornamento do jardim. O objetivo dos jogadores é fazer com que esses nobres aqui, representado um em cada coluna, eles desçam e vão fazendo pontos de vitória para o jogador, tá? Aqui no meio do tabuleiro, aqui temos esse outro tabuleiro aqui, que é o tabuleiro central, né? Que vai marcar, vai servir para marcar os pontos de vitória dos jogadores no decorrer da partida e também vai mostrar aqui um display de peças que os jogadores vão pegando para ir alocando no seu tabuleiro individual para fazer com que tenha caminho, né? Para os nobres passarem. Veja que algumas peças aqui já estão previamente impressas no tabuleiro dos jogadores e a maioria não, né? A maioria dos jogadores vão ter que pegar essas peças e ir colocando aqui, então é um jogo de alocação de peças, né? Para os nobres, os nobres terem esse caminho para descerem e pontuarem. Muito bem, cada jogador começa aqui com duas cartas de objetivo, de nove possíveis, né? Compra duas e fica com essas duas cartas e essas cartas vão dar pontos de vitória no final do jogo, de acordo com a posição que o nobre desceu, na linha que o nobre desceu. Esse jogador aqui, por exemplo, o jogador vermelho, ele tem que fazer com que o nobre chegue mais para baixo possível aqui nos arcos e nessa área de jardim aqui última. Não sei como que é o nome desse ornamento aqui, tá? Mas nessas duas aqui, quando ele, se ele conseguir fazer com que chegue nos seis, cada nobre vai valer um número X, né? Tem até interrogação aqui. Pode valer até seis pontos cada uma dessas cartas. Ah, se ele chegou só na linha três, ele vai valer apenas três pontos por uma dessas cartas aqui. Cada uma pontua independentemente. Como que o jogo funciona, galera? O jogador compra sempre duas cartas, ele compra duas cartas na sua mão, vai olhar as cartas e as cartas podem ser de dois tipos. Ou ela é uma carta de cor, que vai ter duas cores aqui para o jogador utilizar. Ah, não sei o Coringa, que daí tem todas as cinco cores. Ou uma carta de ornamento específico. Essa aqui, por exemplo, é a carta de árvore, né? Representando aqui a quarta coluna. Se o jogador jogar a carta de cor, ele vai ter que comprar uma das peças aqui da área roxa ou da área cinza, porque ele jogou a carta roxa e cinza, tá? Então ele vai ter sempre quatro opções, uma dessas duas peças ou uma dessas duas peças. Se ele jogar a carta de árvore, ele vai ter que pegar uma das árvores. Só tem uma árvore aqui, ó. E a árvore no setor amarelo, tá? Caso não tivesse a árvore e ele jogasse a carta de árvore, ele poderia pegar qualquer peça. Se transforma em uma carta Coringa, tá? Mas vamos dizer que ele jogou essa carta roxa aqui, então. Ele vai pegar roxa ou cinza, né? Ele escolhe. Ele vai pegar aqui, por exemplo, a fonte roxa. Como ele pegou da área roxa, ele tem que colocar essa fonte na área roxa. Veja que já a primeira vai sempre estar construída para todos os jogadores na primeira linha. Ele vai colocar aqui na segunda linha, tá? E aí, agora, o que ele vai fazer? Ele vai poder andar com um desses nobres sempre para baixo, né? Ele até pode desviar utilizando caminhos de outros nobres aqui, mas ele só pode parar na sua própria coluna. Pode passar por cima de outros nobres e tal. Então, digamos que eu queira andar com o próprio nobre aqui da fonte, mas eu não sou obrigado. Eu posso andar com qualquer outro nobre aqui. Eu ando aqui, ó, o espaço um, o espaço dois. Eu poderia parar no espaço um para ganhar um ponto de vitória, mas eu vou andar aqui já no espaço dois para ganhar dois pontos de vitória. Esse nobre nunca mais vai subir, tá? Ele só desce agora. Então, se eu conseguir comprar mais uma peça aqui e eu fazer ele andar mais um espaço, são mais três pontos de vitória. Parar no quarto, mais quatro, mais cinco e até mais seis pontos de vitória. E aí, esse nobre não anda mais. Depois disso, o jogador repõe a sua carta na sua mão, mais uma carta, ficando com duas, e compra uma peça para repor aquela peça do tabuleiro central. Ah, então ele compra a peça ali. E agora é a vez do próximo jogador. Essa fichinha aqui é só para marcar quando o jogador passa de cinquenta pontos de vitória no tabuleiro. Então, é um jogo bem simples, bem tranquilo de você ir jogando, né? Ele tem todo esse puzzle, essa questão de quebra-cabeça aqui para você ir alocando as peças no lugar mais adequado possível. Você não vai conseguir, você só vai jogar dezoito cartas, né? Todas as cartas da sua mão, do seu baralho, vão ser jogadas. Você sempre tem duas opções de cartas para você jogar, mas todas elas serão jogadas eventualmente. E não tem aqui todos os espaços, né? São muito mais do que dezoito espaços para você colocar no seu tabuleiro. Então, você vai alocando as peças de uma forma que você faça com que os nobres andem o mais rapidamente possível. Então, aqui, por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui uma peça para vocês entenderem. Aqui, ó. Dessa construção aqui da linha três, tá? Então, se eu colocasse essa construção aqui na linha três, veja que esse nobre poderia descer e me dar três pontos de vitória, tranquilo. Mas esse outro nobre, ó, ele tá travado aqui. Ele não consegue chegar nesse local aqui. Até consegue, porque se ele vier pelo outro caminho e ele pode fazer isso, tá? Então, você, na hora de você andar, ah, eu aloquei uma outra peça em qualquer local. Na hora de andar, eu posso dizer, opa, eu vou passar por aqui, passei por cima desse nobre e consigo chegar nesse local, me dando também três pontos de vitória, tá? Então, você vai ter que criar caminhos que os outros nobres também possam utilizar e não gastar todas as suas ações colocando peças em todos os locais, porque isso vai ser impossível. Beleza, galera? Esse aqui é um jogo bem tranquilo, tá? É um jogo simples aqui, mas que vai quebrar a tua cabeça bastante, porque você sempre tá restrito sempre a duas opções. Caso você não consiga colocar peça, digamos, eu tivesse pego uma peça aqui, novamente, fosse aqui a roxa, né? Dessa construção aqui. Eu não posso colocá-la em outro local, mas aí eu transformo ela, viro ela do outro lado, ela vai se transformar num jardineiro, vejo que tem um jardineiro aqui embaixo, e eu posso colocá-la em qualquer local da minha coluna ou da minha linha, isso me dá uma maleabilidade grande, né? Se eu colocasse, por exemplo, aqui nessa coluna, eu posso colocá-la aqui, ela serve de caminho pra eu continuar com o meu nobre, porém, eu não posso andar com o meu nobre e parar num jardineiro pra ganhar os pontos de vitória, só posso parar em peças de jardim viradas no lado certo, né? No lado da frente. Mas ele serve pra você ultrapassar aqui, pra você passar. E no final do jogo também vale como critério desempate. Caso dê empate aqui na pontuação, o que é bem difícil, o jogador que tiver mais jardineiros ganha o jogo. Beleza, galera? Tá visto aí, então? Vamos lá pro nosso review do Sans Souci. E tá visto aí, então, pessoal, o Sans Souci chegando ao Brasil pela Cross the Board, jogo do Michael Kisling, galera. Então fiquem de olho. Se você gosta de jogos mais abstratos, do estilo azul, sagrada, esse jogo aqui pode ser que te agrade bastante, tá? Eu tive a honra de jogar a versão anterior desse jogo, do Sans Souci. Posso até comparar aqui com a versão anterior, né? Basicamente, arte e componentes estão quase iguais, tá? Os componentes praticamente os mesmos, né? Os meeplezinhos todos em madeira, os marcadores em madeira, os tabuleiros individuais grandes e com uma boa gramatura, tá? Vem frente e verso os tabuleiros pra dar mais variedade, né? Onde estão pré-impressos aqui, os ornamentos do jardim, são quatro tabuleiros, frente e verso, então isso já dá uma variabilidade boa pro jogo, tá? Além disso, o jogo vem com esse, essa versão nova aqui, vem com duas mini expansões que não vinham na edição anterior, tá? A primeira expansão é uma expansão que você vai adicionar aqui ao seu tabuleiro, que vai te dar mais ou menos pontos, né? Você vai colocá-la aqui embaixo, também é frente e verso, né? E se você alocar o tile aqui, você ganha pontos ou você perde pontos, então você tem que tentar evitar alguns espaços e tentar colocar os tiles nos espaços corretos pra ganhar mais pontos de vitória. Então, já dá uma variabilidade maior e a variante que eu mais gostei, na verdade, é a variante do javali. Cada jogador ganha o seu javali, um porquinho aqui, e ele vai invadir o jardim, né? Os jogadores vão colocando o tile, se colocar o tile onde está o javali, ele se move ortogonalmente e o jogador ganha um ponto de vitória. Se o jogador conseguir expulsar o javali, colocando lá no cantinho ele, ganha mais três pontos de vitória. Mas se não expulsar, ele perde pontos de vitória. Então, é um elemento a mais, né? Pouco, né? Pequenininho, como é uma mini expansão mesmo, mas eu achei que adiciona bastante aqui ao jogo, deixa uma sensação ali de urgência, né? Pra você tentar eliminar esse javali. No mais, o jogo tá bem legal, eu gosto bastante das mecânicas, jogos abstratos em geral me atraem bastante e esse aqui funciona bem, particularmente, né? Funciona bem em qualquer número de jogadores, jogadores porque a quantidade de peças vai aumentar ou diminuir conforme o número de jogadores, né? Ele tem aqui o 2 mais, 3 mais e 4 jogadores pra você ir acrescentando na bagzinha. Beleza, galera? Tá visto, então, o Sam Souci. Se gostaram, deixe aí o seu like, se inscreva no canal, considere fazer parte da família Borges & Burgers lá no nosso clube de membros e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho